A CIDADE NO BRASIL Fui teu e foste minha, o que mais? E juntos fizemos uma curva na rota por onde o amor passou. Fui teu, foste minha e tu serás daquele que te ama. Daquele que corte na tua chácara o que eu semeei. Vou-me embora, estou triste, mas sempre estou triste. Venho dos teus braços e não sei pra onde vou. No teu coração me diz adeus uma criança e eu lhe digo adeus. Eu amo tudo o que foi, amo tudo o que já não é. A dor que já não me dói, a antiga e errônea fé. O ontem que a dor deixou e o que deixou alegria. Só porque foi e voou. E hoje já é outro dia. Raios que as minhas cartas e não me procure mais. Assim será melhor comigo. O retrato que eu te dei, se ainda tens não sei. Mas se estiver, derrubam a mim. Deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz. Junto do seu novo rapaz. Raios que as minhas cartas e não me procurem mais. Assim será melhor, meu bem. Assim será melhor, meu bem. E o retrato que eu te dei, se ainda me adeus não sei. E o retrato que eu te dei, se ainda me adeus não sei. E o retrato que eu te dei, se ainda me adeus não sei. O retrato que eu te dei, se ainda me adeus não sei. E o retrato que eu te dei, se ainda me adeus não sei. Se ainda me adeus não sei. É certo ou seja. Para mim, se ainda me adeus não sei. E aí eu te dei tei, se ainda me adeus não sei. Obrigado.